O Havaí tem amassado o Figueirense, porque o Havaí teve mais chance, foram várias finalizações a mais, 10 finalizações corretas do Havaí contra o Figueirense, teve mais trocas de passes corretas, teve mais escanteios, mais lançamentos, mais cruzamentos. Você compartilhou com a ideia do Betão, você acha que o Havaí foi melhor no jogo e até que ponto os pênaltis foram primordiais para que o Havaí saísse derrubando? Bom, primeiro, independente de como foi o jogo, eu quero cumprimentar o Nilton, pelo menos conto que foi o vencedor, aquilo que o time dele fez acabou levando a vitória. Eu acho que nós tivemos um gol muito maior do jogo. Eu acho que o Figueirense saiu, teve a felicidade de um pênalti convertido em menos de 5 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 3 minutos, nós tivemos a chance de empatar o jogo num outro pênalti, um pouco mais pra frente, quando nós já tínhamos um bom nome maior de jogo, e nós não tivemos a competência de fazer o pênalti. Eu acho que o pênalti fez a diferença no jogo. Fez porque você jogar com uma zero, você se fechando, você jogando no erro do adversário, tentando fazer o contra-ataque, é mais fácil do que você jogar com um resultado de empate. E eu acho que o fato de correr atrás do resultado fez com que em alguns momentos nós tivéssemos algumas precipitações. Nós poderíamos ter um pouco mais de tranquilidade para definir o lance, e se de repente tivesse um pouco mais de tranquilidade, o final do lance poderia ser melhor. Se eu jogo com um a um, o jogo era mais tranquilo. Eu teria muito mais tranquilidade para jogar, eu teria muito mais tranquilidade para fazer uma opção de passe, ou um cruzamento, ou uma finalização. Então eu acho que praticamente os pênaltis decidiram o jogo. Quem fez, levou. Eu acho que o nosso volume foi muito maior. Isso é nítido, porque esse foi o jogo vivo. O Bahia não fez uma defesa, no segundo tempo eu não fui lá. Nenhuma vez, basicamente. Um ou dois cruzamentos, um ou dois vão na parada. Mas nada que incomodasse, ao ponto que o goleiro final fez seis duas, três jogadores importantes. Mas o futebol é assim. Ganha quem faz. Ganha quem faz. Eu disse para os jogadores que... Eu acho que todo mundo se doou ao máximo, isso não quer dizer que ninguém correu, que ninguém lutou, que ninguém não quis. Foi todo mundo. No final nós arriscamos. O Ailton foi para dentro da área para tentar uma rola aérea. No último lance foi o Aranha, na bola parada. Eu acho que havia uma vontade muito grande de nós conseguirmos ver seu resultado. Acho que tentamos de todas as maneiras, mas, felizmente, não era dia da boletraga. Não era dia de você ganhar. Isso acontece. Acontece. Nós tivemos um jogo bastante parecido contra o Oeste, que nós formamos um pouco, uns cinco, dez minutos, e massacramos o Oeste lá em Baruerino. Ganhamos o jogo. Coisa, às vezes, acontece. Nós temos que ter tranquilidade, ter a consciência de que fizemos um bom jogo, não ganhamos, mas acho que não fizemos um jogo ruim. Nós não perdemos para um adversário que foi superior. Então você tem que ter força aqui. Cair, levantar, sacudir a boeira, porque terça-feira já tem outro jogo aqui. Ojeirinho, eu não sei até onde você chegou a abordar na conversa do dia a dia, da semana, nas últimas conversas aí para o jogo, porque a gente sabe que o Juninho tem como uma das suas características é ser um jogador muito veloz, muito rápido ali pelas extremas, e foi assim que ele acabou conseguindo o pênalti ali para cima do Ayrton. Eu acho que você até conversou com o grupo sobre isso, logo por 50 segundos, jogada com o Juninho lá de esquerdo, o Ayrton acabou cometendo o pênalti. e o Ayrton foi uma bola que estava no nosso pão no ataque. Nós estávamos com a bola para atacar. Essa bola bateu, ela fugiu, foi uma bola, não foi nem um passe, foi uma bola tirada. Nós se for ver, não foi um passe. Nós estávamos com a bola saindo para o ataque, perdemos a parte de bola, a bola fugiu do domínio, pegou, achou o jogador do Filiência em uma condição de um contra-ataque. E aí fez um mano a mano. São fatalidades que às vezes acontecem. o time estava saindo para o jogo, estava saindo todo mundo para o jogo, com um tosse de bola, e aí você perdeu uma tosse de bola. Não foi nem uma tomada, foi um bate-debate, essa bola acabou sobrando, passou por um jogador de nós, acabou sobrando, o jogador Figueirense, que fez uma bela jogada e acabou conseguindo jogar. Júlio, boa noite. Até que ponto, além de um gol, um minuto de jogo, até que ponto o que não deu certo para o Havaí hoje, nessa derrota? A bola não entrou. Eu acho que se você for ver, eu não fiz ainda o scout, não sei como é, mas praticamente só uma equipe atacou, de maneira maciça. o Figueirense fazia um jogo, um jogo inteligente, um jogo de uma boa marcação, um jogo de pote de bola, um jogo de matar o tempo. Muita gente acha ruim, mas faz parte do jogo. Você está ganhando o jogo, você mata o tempo no lateral, você finge uma contusão. Jogar de maneira inteligente, você tem que dar merda para o teu adversário, mas naquilo que ele fez. Certo ou errado, mas naquilo que ele fez. Se você gosta do que ele faz ou não, é o departamento, mas o futebol permite isso. Mas eu acho que a equipe que mais procurou o gol, a equipe que mais tentou, foi a equipe do Avaí. Eu acho que se nós tivéssemos convertido o pênalti, o jogo tivesse se igualado, o resultado do jogo, muito provavelmente seria outro. Mas tudo isso é suposição. Como nós não fizemos o gol, o Figueirense fez, mas não podemos reclamar. Jimmy, qual foi a tua semana de montagem do time, desde quarta-feira, quinta-feira talvez, com essa dúvida sobre a questão do Marquinhos, você na terça-feira o treino coletivo com dois zagueiros e aí nos trabalhos você fez outras alterações e o Marquinhos na sexta-feira não foi para a delegação e não pôde jogar hoje. Você acredita que o Marquinhos em campo poderia ter feito algo de diferente e por onde passou essa escolha do time? Porque você falou que estava esperando até a última hora os detalhes sobre o Figueirense e se não tivesse você escolheria o tipo que você achasse que era ideal. Não, o Figueirense veio praticamente o campeão da formação que jogou lá e o campeão da formação que eu joguei lá. Não posso dizer que a escolha da formação foi errada porque o volume de jogo que nós tivemos ou com três zagueiros ou com dois zagueiros foi nítido e foi uma superioridade muito grande pelas duas maneiras de jogar. Eu trabalhei das duas maneiras desesperado contar com o Marquinhos e eu acho que a presença do Marquinhos tem uma conotação psicológica muito forte dentro do time do Olaí principalmente dentro da ressacada. Principalmente dentro da ressacada a presença do Marquinhos ela tem um efeito um efeito mágico. Pode ser que o Marquinhos não tenha a mobilidade que o Marquinhos de repente não participe tanto mas o Marquinhos leva leva realmente o time e o astral que cerca o time com a presença dele essa informação positiva nós ficamos esperando por ele até o final infelizmente não deu eu e ele havia trabalhado de duas maneiras e eu optei por uma que a gente vem jogando há mais tempo e que vem dando resultado vinha dando resultado eu acho que não deu resultado hoje por um resultado na casa é o que eu falo de repente eu faço o pênalti que eu poderia até que fosse um outro resultado mesmo jogando e a hora que teve o pênalti eu jogava com três zagueiros e terminei o pênalti com três zagueiros e ainda com um volume grande e mesmo com dez eu mudei de repente o time talvez uma hora que o time estivesse estava muito bem de repente até tive medo de mudar e o time cair de produção então aumentava jogando com três zagueiros o Ailton tinha muita liberdade de sair pelo lado ele tinha acabado de participar de um lance de gol mas você tem que fazer alguma coisa eu achava que faltava preencher um pouquinho mais o meio ter dois lados com mais velocidade o Renato estava entrando muito para dentro queria alguém jogando do lado do Guga tivemos felicidade também da conclusão do Rodrigo então não foi um dia bom porque ele tinha que todos nós esperávamos um bom resultado todo mundo era amigasado do gol todo mundo gostaria de dar ao torcedor um grande presente mas não foi um dia bom foi um dia bom foi um dia onde muitas coisas negativas aconteceram Eugenio, até nessa questão apesar do Scar te estar mostrando as estatísticas do jogo mostrando que o Avaí teve até superioridade na partida que a gente viu em campo quando você fez uma alteração no intervalo do jogo colocando o Matheus na vaga do Moritz naquele momento você não pensou de repente tirar um dos zagueiros e até fazer aquela formação que você vinha trabalhando naquele coletivo de terça-feira com dois zagueiros tendo o Moritz e o Matheus em campo então eu tirei o Moritz porque achei que o Moritz não estava bem no jogo o Moritz não estava tendo hoje a produção que o Moritz vinha tendo em outros jogos o Moritz estava mais lento o Moritz não estava preenchendo tanta marcação o Moritz não estava encostando na frente e nós estávamos jogando com dois lados abertos os laterais e o Renato com um lateral o Guga e o Renato de um lado o Kappa e o Romo do outro com o Rodrigo e tinha um corredor no meio e o Moritz não estava utilizando como eu achei que o time não vinha podendo mal nós estávamos criando e não estávamos podendo mal eu tentei colocar um jogador para preencher esse espaço o Matheus tem essa característica de rodar bem a bola de chegar na frente e de preencher achei que ele até tentou fazer bem depois eu já optei por uma coisa bem mais bem mais ousada um jogador que treinou muito pouco com a gente não posso nem cobrar muito dinheiro com o Gabriel mas entrou demonstrando que pode ajudar na sequência para o Gabriel que é um bom drible é veloz abre mão já que naquele momento tinha apenas um welcome de atacante quando eu terminei o primeiro tempo o Figueirense ainda usava dois atacantes ele usava o Elton e alternava era redonado quando o Juninho tinha sempre dois atacantes em cima de mim eu ainda precisava dos três zagueiros para poder liberar meus laterais quando eu eu fiquei sem quando o Figueirense ficou com a pena do atacante não tinha o poder eu mantei os três zagueiros fez a mudança eu acho que o time o período todo mantendo um linear bom de ofensividade de marcação e de ofensividade felizmente entrou em campo um fator que é fundamental principalmente em clássico você está perdendo o jogo você sente que você está criando e você quer decidir rápido você quer fazer o gol você quer dar uma resposta e às vezes você se precipita você poderia ter um pouco mais de calma você poderia e ver de chutar nós vimos vários lances assim em vez do chute um companheiro passando livre pelo lado em vez de um cruzamento no chão um cruzamento alto um chute de fora quando você poderia trabalhar um pouco mais chegar um pouco mais na frente mas é uma coisa que você tem que entender é uma vontade muito grande de ganhar uma vontade muito grande de ganhar e de repente você se precipita Juninho além de perder o jogo o Havaí perdeu a chance de abrir 5 ou abrir 8 pontos de vantagem para o rival um potencial time ao acesso até que ponto isso aí atinge o anímico e como preparavam esse diário já para a próxima terça-feira claro que nós gostaríamos de vencer porque nós ultrapassaríamos a casa dos 40 nós começaríamos a ter um pouco de gordura como você disse isso seria muito bom nós não pensamos em seguidência nós pensamos em todo mundo que vem correndo ali atrás Goiás que ainda joga no Vila no Atlético nessa turma toda que está chegando ali a ponte então se você faz uma vitória você não liga para a rodada porque você somou então toda rodada que você não soma o ponto isso eu já falei eu não posso me contradizer o ruim é na rodada que você não soma o ponto porque aí você deixa os adversários encostarem então é um prejuízo grande nós poderíamos realmente ter dado um passo bastante importante para ter uma gordura que eu acho que seria muito bom e fundamental nessa reta final do campeonato mas isso não abate o grupo isso não abate o grupo claro que o grupo teria ganhar e hoje se você for falar lá está todo mundo cabeça baixa todo mundo se o jogo fosse amanhã era um desastre mas ainda bem que ele vai ser terça não temos muito tempo onde juntar os carros mas amanhã na hora que nós chegarmos aqui porque amanhã a gente já trabalha nós vamos ter uma semana complicada porque a gente já vem amanhã trabalha joga terça logo em seguida vamos a Belém para parar estamos jogando terça e sexta e nós temos que fazer uma semana boa nós temos que buscar prejuízo primeiro voltar a ganhar dedicado tentar fazer um resultado aqui contra o CRB e depois tirar esse prejuízo fora se te toma um ponto na tua casa o único caminho é você tomar a ponta na casa do gol eu acho que o prejuízo não fica só pelo resultado hoje em campo mas pelas peças que você perde na tua equipe para o jogo de terça-feira acho que se o Rodrigão for confirmado que fica de fora no terça-feira são cinco desfalques o André Moritz e o Renato o Rodrigão que acabou sentindo o André Moritz o Marquinhos que também estão fora o André Moritz terceiro cartão amarelo e o Renato também com pouco tempo de trabalho isso complica um pouco o teu planejamento o que você pretende fazer e aí volta aquela questão do Renato que até então fez tanta falta é um jogador que talvez não tenha uma característica parecida em outro jogador no elenco é complicado você perder tanta gente de uma vez é complicado quando você perde um ou dois fica mais fácil você juntar suas pés e ver mas eu eu prefiro esperar amanhã para você responder vamos fazer uma revisão torcer para que a lesão do Rodrigão não seja uma lesão comercializinha porque pode ser alguma coisa que tire ele um tempinho um pouquinho maior e aí é ruim vamos ver o que depois da revisão o que sobrou eu tenho também o meu mãozinho que está seria uma opção ficar viajando então se você for ver não são cinco são seis jogadores que eu tenho fora para o próximo jogo mas o grupo você tem grupo para isso para tentar para tentar nesse momento suprir as vagas e eu confio na turma que está aí com certeza o time que vai entrar vai entrar um time forte um time buscando resultado mas hoje é difícil de falar o que eu vou fazer muito porque você chega lá amanhã você chega aqui e tem um jogador que saiu tranquilo amanhã aparece mancando então está quente não sentiu opacada não sentiu lesão então eu fico te devendo o que eu vou fazer no momento eu estou com a cabeça muito quente muito quente pelo resultado triste pelo resultado eu acho que conformado pelo resultado teve isso que eu tive de jogar um bom futebol não foi o melhor futebol do mundo mas jogou jogou um futebol não foi um time por exemplo que perdeu sendo dominado isso é muito ruim aí isso traz uma preocupação muito maior para o treinador você perde sendo dominado levando um vareio aí você fica preocupado tudo que você tem que arrumar foi o resultado não foi o caso e agora com a cabeça também chacoalhando e aí pegar um grupo de 11 você perdeu 6, 7 opções é complicado com certeza vamos ter um time forte e vamos recuperar até lá geriria para fechar pelo menos da minha parte o que foi de passado pela diretoria sobre a situação do Romulo que é a informação que veio de Chapeco ontem que ele estaria acertado com a Chapecoense o que foi de passado sobre o aproveitamento desse jogador ele vai continuar porque terça-feira encerra o período de inscrição na série do campeonato brasileiro não, isso está uma história administrativa porque eu soube que havia o interesse da Chapecoense em relação ao Romulo o Romulo não me passou nada estava muito focado no jogo porque eu acho que ele não morou tentou não se escondeu no jogo dividiu procurou eu acho que quem pode ter respondido melhor isso depois é a parte administrativa do Romulo para finalizar da minha parte eu queria te perguntar sobre a hora do pênalti do Guga porque o Guga fez gol de pênalti hoje assim da mesma forma que ele comprou hoje a gente vê que ele treina assim também no dia a dia mas o torcedor às vezes a paixão fala um pouco mais do que a razão e a gente já vê algumas declarações nas redes sociais dizendo que ele talvez não tenha ido para a bola do jeito que era para ter ido como que você vê uma declaração dessa talvez o torcedor de cabeça quente momento ter perdido o pênalti do Guga jogador que a gente já viu que cobra pênalti dessa forma você mesmo respondeu ele bateu do jeito que ele vinha batendo até agora ele fez 3 ou 4 gol ele não mudou o momento de bater se ele tivesse vindo e dado um chutão e pegado na trave do peito do goleiro não aquela é a maneira do Guga bater se você for pegar todos os vídeos dos pênaltis do Guga e provavelmente o goleiro do Figueirense deve ter visto ele vem daquele jeito ele vem devagar olhando para a bola olhando para o goleiro e tenta tirar o goleiro eu acho que ele bateu bem melhor do Dênis o goleiro de grande envergadura que veio da defesa mas não achei que o Guga mudou a maneira de jogar bater a outra opção que teria de bater que é quem treina naquele momento estava impossibilitado que era o Rodrigão o Rodrigão você pode ver que no lance o Rodrigão estava saindo então nós tínhamos que vinha treinando ali o Guga e o Rodrigão o Rodrigão ficou ausente pode ver que ninguém ninguém questionou o Guga pegar a bola porque toda vez que ele tem feito isso antes antes era o alemão o segundo batedor era o Guga e o terceiro era o Rodrigo quando a partida saída do alemão o Guga sumiu e aí está uma efetividade muito grande fatalidade isso acontece grandes jogadores já perderam o pênalti o goleiro o pênalti a gente sente porque eu acho que se aquele pênalti a história do jogo era outro obrigado que o Guga vai ter o resultado não mas é